A gente traz mais informações e atualização sobre um caso que a gente começou a divulgar desde ontem, né? Mais preocupações envolvendo ruas aqui do município de Pinheiro. Ontem a gente esteve na rua Tito Soares, no bairro antigo Matadouro, aonde moradores reivindicaram, reclamaram mais uma vez, ainda sobre a construção da ponte, que até então faz anos que a população sofre com essa triste realidade. Acompanhe. ...que chove, parece que a ponte vai ceder de vez. Descaso, abandono e esquecimento. Esse é o retrato da Ponte do Bruxo, que tornou-se um símbolo de abandono e negligência, no bairro do antigo Matadouro. Dois meses após nossa última visita, a situação da ponte, que já era precária, chegou a um ponto crítico. Agora, a estrutura está sustentada apenas por três tábuas fracas, representando um risco iminente para qualquer pessoa que se arrisque a atravessá-la. Nessa época, os moradores já relatavam tudo o que passava por lá. Nós nunca ficamos sem tempo, como nós estamos agora. Esse tempo, o prefeito era filuca. Mas toda a dona mandava-lhe para este gavião e tinha a ponte para nós passar. E hoje não. Hoje eles fizeram essa aí, que era para passar carro, não sei o que, que eles iam arrumar. E agora ela está desse jeito que eles nunca arrumaram. Aqui já aconteceu. Aqui, essa ponte, a água já levou a ponte. Já foram buscar nós passarmos de canote. Alguns meses atrás, a gente já veio aqui mostrar a real situação dessa ponte, aqui da região conhecida como Bruxo, aqui no antigo Matadouro. E agora a ponte está pior do que antes que a gente veio noticiar. Se antes a gente já veio aqui por denúncia, imagina agora. Olha só como está a condição dessa ponte. Os moradores relatam que o estado da ponte se deteriorou rapidamente. Cada vez que chove, parece que a ponte vai ceder de vez, comenta a moradora. Porque quando chove, enche muito, entendeu? Aí por conta da força da água, está nessa situação. Aí tem criança, tem idoso, tem gente que trabalha. E tudo é uma dificuldade, ela está terminando de cair já. Vocês já chegaram a fazer algum pedido para alguma autoridade, algum vereador, alguma cor do tipo? Vários, vários. Já perdemos até a conta. Uma situação complicada, né? Porque até onde a gente sabe, eu acho que vem dinheiro para fazer uma coisa boa e fizeram isso aqui e está nesse estado. E quem tem moto, carro, que mora para ali, como é que faz? Não passa. Antes até passava, quando ela estava inteira, né? Em pé. Mas agora não passa. A galera deixa os transportes tudinhos aqui na casa dos vizinhos e assim vai. Além do perigo estrutural, um problema persistente de esgoto a céu aberto agrava ainda mais a situação. O esgoto vaza pelas margens da ponte, criando um ambiente insalubre e aumentando o risco de doenças. O cheiro é insuportável e a água contaminada se acumula. Tornando a travessia ainda mais perigosa. Aí a gente vê cobra, vê jacarés, tudinho aí. E vocês ficam no perigo, né? No perigo, como você está vendo. No perigo e a situação é essa, moça. Agora mesmo está precário, porque a ponte aí derriou, a gente está passando mais assim na lateral, como você está vendo. E não está assim. Não está bom mesmo. Não está bom. Está precário aqui. Os irresidentes expressam frustração com a inércia das autoridades. Nas últimas eleições, diversos vereadores e candidatos prometeram solucionar o problema. No entanto, a ponte permanece intocada e a situação só piora. Aqui é uma situação muito precária. Essa ponte está aqui. Aqui a gente é um pessoal esquecido. Viu? Aqui é só tempo de campanha que eles parecem aqui. Digo que vão fazer, vão fazer, mas nunca faço. E a situação da ponte é essa que você está vendo. A comunidade continua exigindo uma resposta imediata do poder público. Pedem não apenas a reconstrução da ponte, mas também uma solução definitiva para o esgoto a céu aberto. Já tenho vergonha. Porque todas as vezes que eles venham aqui, o Viu, a nossa cobrança é só essa ponte que a gente quer. E a gente não quer ponte de madeira, a gente quer ponte de concreto. Aí ano passado eles trouxeram uma arranca de pau velha ali da ponte do Situbá para fazer essa ponte aí. Eu não estava aqui no momento. Os moradores agarraram e se reuniram, ouviu dizer que não aceitavam. Eles botaram aí no carro e tornaram levar. Os moradores solicitam que a prefeitura realize uma intervenção urgente na ponte. A sugestão é que a ponte seja completamente reconstruída com materiais duráveis e que um sistema adequado de esgoto seja implementado para eliminar os problemas de contaminação. Essa situação da ponte do Bruxo, no bairro do Antigo Matadouro, é uma chamada a ação. E é necessário que as autoridades atendam ao pedido da comunidade, antes que uma tragédia aconteça. O tempo para promessas já passou.